Aqui é cada qual com sua droga e crença Pensa onde o diferente morre Sem fazer o que gosta e se afoga na indiferença A religião virou um estado Vendo fiel como torcida organizada Ganhando igual o crime organizado Pai, me perdoe se eu não fui tão crente Por querer saber demais e saber que quanto mais nós sabe Menos nós sente é quente O questionamento espiritual me fez crer que geral Deu um pouco de Judas e Jesus impotencial Um por todos e todos pelo rap Batalha do estudante com a batalha do deck Um por todos e todos pelo rap Batalha do estudante com os monstros do deck Tô vendo o seu colar, carvejado, mano Falo minha rima, agora vai pra bala Errei o tempo, mas não pensa no menor Carvejado de bala Tu não consegue fazer na minha rima Agora que eu serei mais singelo Falo carvejado de bala, mano Mas bala num S é Tibelo Porque eu faço minha rima Sei que cê entra em pane Bala num S é Tibelo Minha rima é graça, Graciane Com essa força, com essa força Que te enforca, cê vai pra forca Sua rima é torta Agora mano, o moda te entorta E come uma torta O papo foi Graciane Não uso touca Gomes te toca Gomes fazendo isso porque cê é idiota Falou da minha corrente Perante a improvisada Michel Teló Entrou no trap Aí se eu te pego na porrada Cê não pega o que eu tô fazendo Cê tá pisando Só que agora você usa touca Graciane tem um abdômen massa Só que puta cabecinha oca Cê não entende o que eu tô fazendo Só que cê saca que esse é o sustento A cabeça dessa mina é tão louca Que eu olho pra ele e acho que tem um índio lá dentro Cê não pega o que eu tô fazendo Tô desenvolvendo Cê tá se perdendo É que eu não quero tá no trono Por isso mesmo que eu tô melegendo O beat corta Só que eu tô fazendo isso agora Cê saca que agora você é imbecil O beat corta, eu corto o pavio Cê não entendeu? Eu tô de Ice Ice explodiu É isso, caralho Chega de falar de Ice Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Mota Barulhos, barulhos Pra quem gostou da rima do Gomes Claramente Gomes 1 a 0 Foi o beat, GB Volta Puxa com a batalha do relógio agora É, eu vou puxar do... Mano, eu vou falar assim Quem almeja a cultura Um dia chegar pode ser Grita a batalha do relógio É o grito lá Do vagão de nós está, demorou? É, não tem nada Vem assim, ó Quem almeja a cultura Um dia chegar pode ser Batalha do relógio Batalha do relógio Quem almeja a cultura Um dia chegar pode ser Batalha do relógio Batalha do relógio Vem o beat, carai O assunto era sobre Ice Rock satisfação Só que a batalha neva toda vez que eu ponho o coração Cê não entende, por isso cê vai pro chão É uma faca de dois gumes e agora é invocação É que eu transei com a maga Sonserina Você é Sonserina E não consegue nem melanina Cê não mela as mina Ou só mela a cueca Cê quer me ganhar Só que da batalha não consegue ser atleta Cê corre atrás dos próprios passos Eu não perco o compasso Aliás, cê é cabaço Dinheiro eu faço, faço Cê é papo de rima Isso é fácil, fácil Só que você é um Freud Gordinho e lamentável Tô no passo, compasso A rima é verdadeira O flow demônio, o compasso É brincadeira E aí, tu não consegue, é namoreal Porque meu flow é Charlie, Charlie Brown Entendeu, ramelão? Eu faço minha rima Agora aqui na disciplina Da hora cê comeu a mina lá da Sonserina Mas seu som tem sentido igual um som sem rima E aí, eu acho que cê mala Sabe por que mala? Agora eu faço rima e salvo Cê não consegue, quer falar de Harry Potter comigo Porque na quebrada não é Dumbledore Mas somos alvos Verdeiro! 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 Vou pegar porra Fina porraiej Som pisa na minha tia Cala com a Jum é o cara casinha eu sei, eu sei vai, 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 vai é o rap do DF invadir na cena é o rap de Guarulhos invadir na cena rap de Guarulhos quem fala do demônio Gomes Ripara é que eu engulo água venta pra arrotar na sua cara O Lucifer que cê conhece é só o catálogo em Netflix! Quer falar de terror comigo agora na moral? Cê dá um grito que cê é invocação do MC do mal! Chuta essas mãos, demônio, cê tá amarrado! Vão! 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 Ei, você rimando, eu analiso! Demônio, você tá amarrado! Não esquece, é na forca que eu sobrevivo! E aí? Eu sou racista, você é cloi detetive, eu sou o cabra da pista! Volta a rastejar no chão, aqui é diferente! Jesus me ensinou a pisar na cabeça da serpente! Serpente, batia massa na punta! Na serpente não pode... Ei! Pinta na serpente pode pá! Só que eu não sou serpente aterraba, eu sou o leão de Judá! Eu tenho juba e tenho poesia, eu sou o leão de Judá, você é o leão da Judaria! Leão de Judá! Comigo não tem parte, que eu que sou gordão, você tem jubo, mota chama de chubarque! Cê quer falar que é leão? Agora sim, divã! Lê as clônicas de Nárnia que cê nunca colou no Aislam! É crônica de Nárnia, eu sigo assim se eu põe Nárnia, até o leão abaixa a cabeça pra mim! Desculpa, cê não é fiel, eu tô na Bíblia, eu vou pra Nárnia, o Aslan me chama de Daniel! Volta pra crônicas de Nárnia, tudo bem nessa etapa? Porque cê só vai pela cabeça dos outros, cê não é o príncipe de caspa, cê é o príncipe de caspa! Barulhos, 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 pra quem gostou das rimas do Gomes! Barulhos, barulhos, pra quem gostou das rimas do Mota! Barulhos, 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 barulhos! E a voz do Poe... É a voz de quem? Vem! Vem! Põe o beat, vamos pro quarto round nessa porra, meu Deus! Nossa, esse beat! Ei, rapaziada! Ei, vai puxar o beat! Vai puxar o beat! Dá uma atenção, dá uma atenção! Vai dar uma lua! Já pode virar o beat! Gol, 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 gol! Gol, gol, gol! Barulhos é forte, geral, levanta a mão! Barulhos é o caldeirão! Barulhos é o caldeirão! Porque o bagulho é louco, geral, levanta a mão! Barulhos é o caldeirão! Barulhos é o caldeirão! Você é o Cronos, deixa o tempo passar! Faça o tempo pra ele não me matar! Você me dá agora setenta, que eu te mato e olha que nem é nove e quarenta! Eu sou o Cronos, só que esse é o sustento! Mais um bom malandro sabe dar tempo ao tempo! Sem brincadeirinha, eu tenho tempo ao tempo e te ganhei! Na real a culpa é minha! É pra dar tempo ao tempo, agora cê não tá no pódio! Aproveita Cronos, tô aqui, te comprei um relógio! É tempo ao tempo, então agora que compara! Ganha de mim um dia, o tempo não para! Essa é a treta, o tempo não para, mas avisa que eu quebrei a ampulheta! Sai do tempo, é, mané? Você dá tampa-tampa, gordinho só trabalha com o Tapawé! Eu invoquei o Jaya, eu como o Tapawé! Tu não consegue, então é o Jaya, olha o Tapawé! E tu não consegue, meu mano, é nessa etapa, né? Agora eu cavo a sete palmos e eu moto aqui, Tapawé! É o que tapa, né? Ei, ei, ei! É que tapa, né? A rima é verdadeira, o moto é que tapa, né? Ativei o flow topeira! Você ativa o Jaya, sobe o Velocilão, ativa o JP! Guarulho City do Trap é o Caldeirão! Demorou! Mata a moto! Só pra quem assistiu o Fantástico! Só pra quem assistiu o Fantástico! Então a rima, eu juro! Não é sopeira! Você é o Putorius Furo! E tu não consegue agora na improvisação! Na sua cara vai bala de fuzil e fica um furão! Bala de fuzil na improvisada! Oitenta tiros disparado e com isso você fazendo piada! Saca que essa é a demanda! É JPCC! Eu tô na terra e aqui você não comanda! Que é o Itap! Aplausos! 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 Chegou aí. Segura, segura, segura. Henrique! Henrique! É o negócio do pão ainda, rap? Segura, segura. Vai arropar aí o Portugal? Henrique! Segura a paz. Henrique! Segura a paz. Que batalha! Você é louco dele. E aí? E aí? Doze minutos de vídeo já, caralho! Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Motta! Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Gomes!